Nos femininos, o ABC, sem surpresa, venceu Graciosa por 35-20. Na outra partida, a carémica do Mindelo 20, Girasol 16. O jogo foi inicialmente de parada e resposta. Artemisia, a Internacional de Sub-23, fez o primeiro do jogo e Alineida respondeu com o empate. A Micá passou para frente com este gol de Vanusa Duarte e nunca mais deixou a liderança. Com 13 minutos por jogar na primeira parte, este choque violento entre Deise e Pivota Académica, a defender e Artemisia a atacar, parou a partida para as duas jogadoras serem assistidas. Depois do susto, Artemisia voltou logo e Deise depois de cumprir dois minutos. Girasol aproveitou para fraturar e chegou a 5-4. Mas Académica trabalhava bem e aqui Deise, após regressar, finaliza na cara do guarda-redes do Girasol. Ao minuto vindo, Artemisia empata o jogo e preocupava as estudantes. Mas na baliza da Micá, na terça, a Lopes, apesar da lesão na mão, evitou a vantagem do Girasol por duas vezes. Ao intervalo, Académica 10, Girasol 8. As segundas partes têm sido difíceis para as de negro e na noite desta sexta-feira não foi diferente. As mindelenses, nos primeiros minutos da segunda parte, estiveram a jogar com 4 e o Girasol encostou a 11-10. Mas na terça, continuava em noite inspirada e não permitiu o Girasol passar para a frente. A equipa da Várzea parou o jogo a 5 minutos do fim. Manini introduziu a Dubu no seu jardim e as Girasol ganharam novo brilho. Um parcial de 2 a 0 levou o placar a 18-16 com 3 minutos por jogar. Mas o treinador da equipa da Praia terá excedido nos protestos e a árbitra do encontro deu 2 minutos. Cartão amarelo, cartão vermelho e azul de seguida para o técnico do Girasol. Momento insólito no Tarrafal Cup. A fechar, Kátia Fortes estreou no torneio a jovem ponta-esquerda Maribel Dias, que marcou o último golo do jogo. A Académica vence por 20-16. As estudantes jogam no domingo com ABC. Girasol volta a entrar no terreno esta tarde com o S Santiago Norte.